Olá, minha gente e amiga de Bicaraí, aqui quem fala é o seu deputado estadual Paulo Câmara. Estou passando por aqui para convidar todos vocês, amanhã, às 16 horas, na Câmara de Vereadores, ao lado do meu grande amigo, o prefeito Lula Brandão. Chegou o nosso grande dia, será assinada a ordem de serviço de importantes obras que acontecerão aí em Bicaraí. Serão duas grandes avenidas, o professor Otávio Monteiro e a São Vicente de Paula. Serão cinco praças, Ramiro Bemerti de Castro, Assis Araújo, Regis Pacheco, Otavião do Batista, Anatã Coutinho, além do Calçadão da Guimar Pinto. Portanto, minha gente, vamos ter casa cheia, será uma grande festa, espero todos vocês lá, um forte abraço, fique com Deus!